Olá gente, mais uma receita agora de liquidificador, tá? Ainda não começamos a repetir as receitas, eu já dissolvi aqui a soda para a gente poder antecipar, são 140 gramas de soda em escamas, 99 em 100 ml de água, tá? Você pode botar até 140, mas eu boto 100 ml, e nós vamos começar naquela ordem que eu estou fazendo agora, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, 1 litro de óleo, porque no liquidificador não cabe muito, no meu, né? 1 litro de óleo. Eu poderia colocar lauril, mas eu não vou colocar lauril, eu vou colocar esse, vou colocar 100 de óleo mesmo, tá gente? Mas, se vocês quiserem colocar, coloca uns 50 ml de detergente, de preferência de coco, certo? De preferência de coco, só isso. E agora aqui, vai ser nosso sabão de chocolate. O chocolate, você pode comprar o achocolatado, você pode comprar aquela outra marca. Eu comprei essa marca aqui, porque estava mais em conta, então eu vou colocar 3 colheres, bem cheias. Se eu vi que a cor não está do jeito que eu quero, né? Vou botar 4. Ó, eu abri agora, essa colher está limpa, tá? Vou deixar aqui dentro, que é só bem mesmo para minha receita, correto? E agora eu vou colocar a soda. Gente, encheu o pó, então já sabe que pode espirrar um pouco, pode espirrar um pouco. E eu agora não vou colocar nas forminhas não, não vou colocar naquela outra forma grande, estou mexendo com a colher agora, porque, para não dar aquele, né, supetãozinho, e respingar na gente. Então, a gente pode fazer assim, a gente pode estar dando essa mexidinha aqui, porque depois, o liquidificador bate como se fosse a velocidade da luz. É tão rápido, a gente nem consegue. Então, você pode dar essa mexidinha aqui, essa preliminarzinha, tá? Eu vou pegar aqui o corpo do liquidificador, ou melhor, o liquidificador, né, porque o outro é o corpo. Tá aqui. Vai ter que ser batido muito devagar, por quê? Porque ele ficou cheio. Deixa eu ver se vocês estão conseguindo enxergar direitinho. Ó, estão. Sim, agora sim. Tá? Se vocês virem espirrando um pouquinho, ó. Porque o liquidificador não é do grande, eu vou providenciar isso. Vão puxando, gente, ó. Esse que é o perigo. A primeira vez... Ó. Deixa eu aqui aproveitar o pano, pra não sujar logo aqui. E outra coisa, gente. Eu, quando vejo o ponto de creme de leite, ou melhor, leite condensado, pra mim, já tá bom. Então, deixa eu ver aqui como é que ele está, tá? Ó. Pra mim, já ficou bom. Se eu botar mais grosso do que esse aqui, não vai ficar legal. Pra mim, não vai ficar legal. Então, eu já vou colocar na forma. Que sabão rápido é esse, Andréia? Pois é. Super, super, hiper rápido. O nosso sabão de chocolate. Vou colocar nessa forminha aqui, que cabe um litro, bem cheio, pra ele poder ficar bonito. Nosso sabão de chocolate. Só posso colocar essa marca, Andréia? Não. Pode colocar pó, aquele solúvel. Eu quis fazer esse. Como eu disse, encontrei um precinho bom. Eu ia trazer do outro. Mas... Aí, aqui, agora, é só a gente arrumar. Ó. Uma arrumadinha cidinho. Eu gosto mais de sacudir, né? Mas se a gente comprou o material pra poder fazer certo, vamos fazer certo. Deixa eu ver como é que tá a lateral. Viu, gente? Como é que sabão super rápido. Ó, eu ainda tenho aqui dentro. Em menos de cinco minutos, gente. E vocês vão poder ver que ele vai ficar bom. Então, esse é o nosso sabão de chocolate, gente. Sabem que tem criancinhas que pedem... Tia, você não faz sabão de chocolate pra mim? Como se fosse brincadeira, entendeu? Mas, eu tô atendendo aqui... As criancinhas também. Mas, Andréia, o que que tem a ver chocolate? Gente, a gente não coloca açúcar, né? Glicerina. Chocolate nada mais é do que? O cacau. Não é isso, gente? Tem... Contém glúten. O que que é o glúten, gente? É o açúcar. Certo? Ó. Ficou bem, 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 bem... Grandinho. Altinho. Melhor dizendo, grande não, né, gente? Alto, ó. Pra vocês fazerem ficar bonitinho. É só fazer isso. Então, Deus, mais uma vez, abençoe a nossa receita. Foi super rápido, tá? Beijão pra vocês, pra todas vocês. Sem exceção de nenhuma daquelas. Que falam, eu sou sua amiga, não sou sua amiga. Não importa quem é minha amiga, quem não é minha amiga. Tá? Então, a gente tem que falar assim. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo, a tua vale do cajado me consola. Então, se a gente tem o seu Jesus pra nos consolar, né? Ó. Nosso sabão, pelo que eu vi, vocês não me viram colocando na forma. Mas tá ele aí. Né? Porque eu levantei e depois não baixei. Então, eu coloquei o nosso sabão de chocolate ali, ó. Botei na forma, tá? Pra um litro. Bati, arrumei. Arrumei com essa espatulazinha aqui. Ó. Tá bom? Um beijo enorme pra vocês. E agora eu vou arrumar a bagunça aqui pra fazer outro sabão pra gente. Tá? Beijos e beijos. Amo vocês. Tchau. Olá, gente. Como vocês estão? Bem? Eu estou muito bem. Graças a Deus. E aqui está o resultado. Pelo menos assim, podemos dizer resultado parcial, né? Porque a gente não fez o teste dele, né? Tem que esperar a cura. E ele é como aquele sabão que eu mostrei a vocês. Que a gente corta e por dentro fica mole. Então, eu deixei um pouquinho mais de tempo. Aí eu quero mostrar a vocês. Vou colocar sobre a mesa mesmo. E ele eu coloquei aqui nessa forma. Porque fica melhor pra eu desenformar. Mas, ó. Esse é o nosso sabão de chocolate. E, gente, dá pra fazer sabão em pó dele sim, tá? Eu vou... Não vou nem usar a faca. Ó, viu que ele ainda por dentro? E como é que tá, ó? Agora, ele fez uma camadinha estranhíssima aqui. Ó, é como se tivesse ficado alguma coisa aqui sem mexer. Ou como se fosse um recheiozinho. Tá vendo o desenho aqui nele? São mistérios que acontecem com a gente, né? Mas, gente, eu gostei muito bem do resultado dele. É um sabão rentável. Como é rentável, Andréia, eu já falei. Porque não é um sabão que dissolve à toa. Que desmancha à toa. Ele ainda tá no período de cura. E o que o mais importante eu tô vendo, gente. Que eu fazendo esses tipos de sabões com folhas, com frutos, com outros ingredientes que não sejam os industrializados. Entendeu? Apesar de que o chocolate aqui é industrializado. Eu não usei o cacau direto. Mas, eu pego no sabão e não sinto mais aquela ardência. Né? E o tempo de cura não é tão expansivo, tão grande quanto o outro. Vocês entenderam? Então, isso aqui foi uma criancinha que falou. Tia, faz pra mim o sabão de chocolate. Tá aqui o sabão de chocolate pra ela. Vou partir e vou dar o sabão de chocolate pra ela, assim, que ela me pediu. Vou mostrar o vídeo. Tá, gente? Então, tá aqui, ó. Nosso sabão de chocolate. Eu vou até me atrever mais. Eu vou pegar uma bacia. Vamos ver se ele faz espuma mesmo. Já que eu acabei de falar agora que ele não faz mal. Não tá ardendo nada, né? Isso. Então, eu vou pegar uma bacia. Esperem só um momento. Bom, gente. Vou fazer o teste. Peguei até um vestidinho aqui, viu? Pra gente arriscar até mais, né? Porque aí sempre fala, ah, pega um pano fácil. Vamos usar essa barrinha aqui. Acho que eu botei foi pouca água. Tá? Vestidinho meu, ó. Uminho fino. O que a gente quer ver aqui, né? Que vai fazer espuma. É isso que a gente quer ver. Então, vamos lá. Vai manchar. Peguei branco. Vai dar alguma coisa. Ó, gente. Tá lavando. Deixa eu ver se tá aparecendo aí pra vocês jeitinho, tá? E não tá ardendo não, gente. Não tá ardendo não. Tá? Ó. Dá pra lavar a roupa direitinho. Esse aqui é um vestidinho meu. Meu amor, meu filho. Valeu pra mim. Então, é um vestido especial. Eu coloquei ele aqui. Se tivesse que estragar, né? A gente esfrega aqui na axila pra ver se vai ficar, ó. Alguma marca, alguma mancha. Gente, não estou mentindo. Não está ardendo. Não está nada. Hoje é domingo. Eu fiz o sabão na sexta-feira. Olha aqui, ó. Tá, gente? Então, ó. O nosso sabão de chocolate deu certo. Limpa. Ó. Vocês podem ver. Não ficou mancha nenhuma. Ah, mas eu quero ver mais espuma, Andréia. Você botou pouca. Ó. Estou colocando minha mão aqui. Não vou mergulhar lá. Tá bom? Então, graças a Deus. E assim eu vou fazer com os outros também agora. E o melhor, gente, como eu disse. Mas não deixem, tá? Por isso. Por esse, né? Por essa nossa descoberta. De colocando esses outros ingredientes. Eles não ficam fazendo a mão silicar nem nada. Tá? Não vão abusar. Deixem o tempo de cura correto. Certo? Então, um enorme beijo pra vocês. A gente ia colocar o sabão aqui. Ia tirar uma foto, né? Ia não. Nós vamos. Nós vamos. Mesmo usado. Não tem problema. Só assim vocês vão saber que ele tá assim. Porque ele foi feito o... Opa! Escorrega mesmo. Ó! E, gente, ficou legalzinho isso aqui, né? Nosso design. Vamos lá. Tá, gente? Então, Deus abençoe vocês. O sabão ficou ótimo. Só aqui sem camimão. Senão eu vou acabar estragando aqui a mara ali. Tá bom? Beijão. Amo vocês. E aí, gente.